Oi! Ficou bem a todos? Hoje estou aqui de volta pra jogar The Walking Dead Não reparem minha cara de cocô porque hoje eu acordei cocô, tá? Você também acorda cocô vários dias então não vai falar de mim Vamos continuar porque eu sou muito boa Mentira, eu sei que eu não sou, tá? Mas a gente aprende errando Vamos ver se eu vou sobreviver hoje, qual vai ser Então, let's go! Continuar episódio Sim, pra gente se ferrar mesmo gostoso Já chegamos nas tretas Relaxa, moça Eu falei, relaxa Não Não Ajusta agora, menina É, só um minuto Ela não tá errada Ela é líder Ele não foi mordido Ele não foi mordido Ela não foi mordido Ela é mulher Ela não foi mordida Ela é uma mão Ela não foi matar Ela é um arroz Ela é uma mulher Ela não foi mordida Como é ele? Ai meu Deus, eu não consigo pensar tão rápido Senta ai, se não, e se fosse sua filha? Tá dando treta Vamos fazer o que você disser, a gente resolve Ele é só um garoto Ninguém mordeu ele, velho Tem razão, sinto muito que é ele Não, não Calma, vem aqui Qual é a tua, cara? Ah Não, 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 não Não, não, não Eu só falei pra ele esperar um minuto O que? Eu morri? Ah não, eu já caí Tá, o que que é pra fazer? Ai meu Deus Eu não consigo Ah, ah, ah Ai Deus Ai Deus, ai Deus, ai Deus Ai meu Deus, sai fora, sai fora, cara Sai fora, cara, sai fora Sai fora, cara, sai fora Sai fora, cara, sai fora Obrigada, alguém te salvou Não, não Não, não Continuou Não Não sei Acho que é o melhor do que morreu por um zumbi, né? eu falei pra ele se acalmar, foi ele que foi mordido, o que ele tem, o que ele tem? oh meu Deus, eu vou estar aqui lá, é procurando, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito você conhece a cidade, isso seria ótimo, você conhece a cidade? eu não sei o exacto não sei o outro, veja com ela e voltarei aqui, e você? qual é o nome? é lily, meu pai é larry mantenha um bom atenção, esses meninos trabalham para te dar a sua medicina ai que ótimo, então eu vou ter que pegar os negócios, né? ai meu Deus, estou doendo parece que ninguém tinha uma chance de donar alguma coisa, antes que tudo isso se acalme ok é o Pepe falar com essa moça aqui, com a moça ah tá, eu não... eu suponho com essas coisas aí ok, eu vou ficar ajustando o volume? eu vou ligar não sei o que é certo, deve estar estragado hummm, aqui? sim que mulher inteligente tá ótimo, preciso achar a pilha agora ah, vou falar com essa cara aqui O que é isso? Vamos dar uma olhada, agora não Deixa eu ver O que temos de pegar Tem coisa Aqui Opa O que é isso? Fotografias Cartão, não estou a fim de ver O que é isso aqui? Achei Consegui Ah, só uma Só uma não ajuda a nós Porque eu não tenho nada Vou falar ali com o pessoal Vocês estão bem? Qual é o plano? Como está o Duck? Como está o Duck? Como eu vou saber, a família dela está bem, eu acho Qual é o plano? Eles eram os danos aqui, eles se foram... sei lá É... sei É... sei Você deixou... acontece Você deixou... acontece Eu acho Mas eu não posso parar de ver ele na minha cabeça É... isso é ruim Eu matou aquele garoto Nós poderíamos salvá-lo juntos Você não tinha uma escolha Você acha que você faz quando você se olha Mas em um momento Quando as coisas estão realmente sem controle Você não tem uma escolha Eu acho Consol Consol Tá... o que é isso aqui? Aqui não, a mochila aí A barra de cereal Ahn... Abrir... Escritório Ah, não dá para o escritório Ai, meu Deus, pode? Se tiver um zumbi lá Ai, meu Deus, se tiver um zumbi lá Ai, meu Deus, se tiver um zumbi lá achei Eu pensei que poderia ter Eu não posso... Eu não posso pensar sobre eles aqui Olha a família dele Acho que é Olhar O quê? Aqui de primeiro socorro Não? O quê? O quê? Tá... Homem... Aqui não tem nada... Só vamos ver isso uma vassoura que a gente vai brigar ah como é que chama isso mesmo? esqueci bengala ela está tristinha gente vamos olhar aqui quando tivermos a chave nós não temos as chaves ainda então vamos examinar mas a gente não tem a chave eu não vou deixar essa chave ok, temos a chave aqui a gente poderia ter uma chave opa eu não sei onde está a chave acho que a chave não está aqui a gente está olhando bem porque vai que esteja aqui nos cantinhos não está vamos para lá acho que tem que falar com a menina a glyn deu alguma notícia todo mundo é legal com você todo mundo está olhando para você sim bem, talvez não o chave sim, vamos ter um cuidado e tem aquela coisa no bairro tentou me pegar eu sei mas você parou sim, eu fiz você pode fazer isso mais? bem, eu não vou procurar eu quero dizer eu quero procurar os perigos eu vou tentar bom eu acho que eu vou tirar a mesa daqui porque daí vai que a chave esteja por aqui então, espera aí você não está precisando de nada as coisas andam assustadoras, né? como você está? como você está? sim, não é tão pesado como você está? você não está precisando de nada as coisas andam assustadoras, né? como você está? não, não é mas eu acho que isso vai ser ok ok, vamos lá você tem filhos? não você não tem uma família? vamos, vamos ver não vamos falar disso você gosta de algum esporte? o que seus pais fazem? minha mãe é um doctor e meu pai é um engenheiro isso é um bom trabalho o que é o seu trabalho? eu, eu, ensino a história, a escrita e coisas assim como, ah, estudos sociais? sim, assim você não respondeu a minha pergunta ok, um pouco mais eu não culparei a eles espero que não isso é complicado porque eles estão mortos eu espero que não isso é complicado eu espero que não isso é complicado isso é tudo por quê? isso é só mas você amou eles, certo? sim, claro eu matei uma pessoa eu não sou uma má pessoa eu me meti em encrenca mas vamos deixar isso intrinar eu não sou uma má pessoa 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 coisas acontecem e nós não falamos muito depois disso meus pais não falam comigo quando eu estou em problemas eu posso relatar ai, sangue não ai, sangue não ai, meu Deus sobrou pra mim ali tem, ó é, procurar mas não tinha nada lá ah, tá que não tinha o que ele queria agora tem entendi agora vamos lá ajudar a menina e como que usa as coisas? eu não sei como é que usa as coisas porque poop ninguém ensinou poop ah, como? ninguém ensinou poop eles acham a gente acho que eles não eles acham a gente tá, eu só preciso ah, é só ir ali examinar o dedo ah, tá dura eu tento fazer um curativo é, olha o que eu fiz e aqui aqui vai só ver pronto agora deu, né tá, vamos ver se dá pra abrir a porta aqui ou vamos falar não, vamos falar com ela vamos ver se ela vai falar brigar essas coisas como tá seu dedo o Glenn deu alguma notícia todo mundo é legal com você como tá seu dedo tá, tá ah, tá o Glenn deu alguma notícia eu não sei porque que é isso mas vamos botar eita então tá, isso aí quero ver se essa porta dá pra abrir eu tô com medo eu vou olhar primeiro ai, vai ter vai ter zumbi já tô vendo que vai ter zumbi ai, tá trancado é por isso que eu preciso da chave tá, tá, viu então, a chave opa a chave tá na gaveta não não está na gaveta e aqui no chão o que é isso pegar ah, falta da família dele não não vai fazer eu chorar não, nada não, nada não, nada é o apocalipse quem se parta ah, não eu não confio em você como eu posso confiar em você é verdade ok vamos continuar deixando a chave vou olhar uma televisão não tem nada pra fazer eu tenho que ligar até a tv gente tá tá difícil de achar coisa hein a gente já olhou não tem nada lá lá não tem nada também ou seja não tem mais nada eu tenho que ficar procurando alguma coisa não tem acho que a gente sai daqui gente não tem nada ah, ali o quanto é óbvio esse eu abri esse é assim na vida real também eu abro e esqueço das coisas tá, vamos ligar a tv ligar pra ver o netflix óbvio achou o que aqui tá postando filme apocalipse ai meu Deus essas pessoas hoje em dia ô menina e aí você achou a chave ela não me ajuda a procurar nada tá a gente vamos sair daqui porque a gente precisa só chave acho que a chave não tá aqui não é complicado é complicado às vezes as coisas acontecem ou você faz coisas e você não pode explicá-las vamos voltar para os outros e ninguém em sua razão espera aí um pouquinho 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 uma garota se você está você pode colocar seu pai no telefone ou no talkie ou o que isso é o que é então eu estou no motorista e bem eu estou está 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 eu vi uma oportunidade de comprar algumas supras para o grupo e um monte dos homens tem que me pôr eu estou ótimo vamos salvar o Glenn e morrer o que é o que é o que é macho o que é isso eu come barra de cereal de novo mas eu só como gente tá deixa eu ver se tem mais cocitas para eu pegar antes de sair né né opa ah vou dar comida tem que ajudar as pessoas o cara o cara está ali morrendo e eu não achei a chave para ajudar o cara aqui está mal deixa eu ver se eu acho a chave cartãozinho vou examinar só para dizer que eu não odeio isso aqui falei para o grão ver tem dinheiro mas chave nada tem que botar a bateria eu não vou dar comida para ela tá e aí como que faz para ir lá que eu já esqueci minha memória é péssima a gente já não lê mais o que a gente ia fazer e eu não acho nada aqui o que é isso aqui aqui também não tem nada opa opa que é isso barra de cereal também meu Deus tem barra de cereal tá eu estou dando voltas já a gente não ia ir lá ajudar o cara era com aquela moça lá ô moça cadê a moça cadê a moça gente aqui moça a gente ia sair tô procurando tô procurando pilhas para o seu rádio você sabe se cuidar já podemos ir ou a gente melhor achar a pilha para o rádio ah vamos só um minuto eu fiquei com medo agora deixa eu tentar achar as pilhas vai saber né se precisar de alguma coisa falar com a menina se ela sabe onde está a pilha eu tenho que dar comida para a menina tá precisando de alguma coisa como está o seu detalhe eu vou sair é que eu vou dar uma comidinha para ela e ó dar a comida ai eu cuidei da clementine tá ô achei a bateria tu vê menino achou agora eu vou lá porque é a chave que é bom lá para ver aquela porta eu não achei porque pô a chave eu queria achar aquela chave gente onde será que pode estar né vocês sabem não estão me falando opa para cá será não não tem nada olha essa coisa por trás não tá não estou achando a chave vou entregar a bateria vou fazer funcionar o negócio mas eu já botei ela não botou ela não botou as pilhas aí isso aí agora vai funcionar power não tem que ligar ai meu deus gente eu fiz anos de como arrumaram ó a a O WABE urge you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... My producer is telling me we have to get off the air. Stay. O WABE pushes you and your loved one. God bless you all. Meu Deus. Tá, e aí? É isso aí? Deixa eu dar... E Poopy não encontra chaves. Então vamos lá, let's go, moça. Eu tenho comida? Não! Eu tô dando comida pra todo mundo. Ai, dá pra falar com ela, não da minha comida? Ai, não é porque é o X. É, já podemos ir? Sim! Let's go! Eu tô com medo, na real. Dá até uma água pra respirar. Droga, já? Droga, já? Ai, não, já! Atira nele, moça. Meu Deus, tem muito zumbi. A舞, ar... Ah, é o Glên! Eu estou gladiando. Eu estou feliz! Olá, Glên! Então não foi tão difícil. Oh meu deus, o que eu tenho que fazer? O que está acontecendo? Alguém explica. Estou flutuando? Meu deus, não estou entendendo nada. Por que está andando o negócio sozinho? Ela está eca, ali. Espia por cima do muro. Está esperando. Está ali. Vai olhar. Então, vamos. Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus. Tá, entendi. E agora? Tá, vou falar com o Glenn. É isso, será que você tem para dizer, meu filho? Armas. Obrigada. Tá, já entendi. Eu tenho que continuar. Eu sei que a gente precisa de arma, mas não tem arma. Ai, estou com medo. Meu deus, eu vou voltar para o muro. Tá, a gente precisa da tua arma, amiga. Tá, aonde é a caminhonete? Aquela caminhonete? Tá falando daquela caminhonete? Falar com ele. Ela está falando daquela caminhonete, gente. Eu não quero ir lá, gente. Sério. Isso, para a direita. Ah, lá, aquela caminhonete. Então, vamos. Ai, que medo. Ai, que medo. Tá. Examinar. Eu não vou examinar? Ah, tá. Tem que ir até lá. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem nada. É examinar. Socar? Se eu socar, vai dar barulho. Não dá, gente. Vai dar barulho. Alguém fala comigo, por favor. O que é que eu faço, gente? Eu não sei. Eu estou morrendo de medo. É. Eu não sei. Acho que é horrível qualquer ideia. Tá, pera. Fala comigo. Tá, gemido atrás do outro. Tá, gente. Vamos, 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 vamos. Vamos ir. Tem um franço naquele carro. Eu sei que tem um franço naquele carro, mas eu estou morrendo de medo. Eu não consigo ir, gente. Eu estou com muito medo. Tá, vamos arriscar. Nós somos fortes. Vai dar merda? Talvez. Então, chama atenção. É, vamos. É isso. Já tentou tirar a janela. Boa. Viu? Não era pra gente ir lá mesmo. Isso aí. Au. O que que está fazendo aqui? Examinar? Tá, e aí, como matar o cara? Como que a gente vai matar o cara? Eu vou falar com a mulher. Ô, moço. O que tu acha do cara ali? Tu que está com a arma? O que tu acha do cara ali é provavelmente uma boa ideia, hein? Que duro. O momento que ele tinha que pegar aquele carro, ele vai emitir um suor que não nos escorre. O que é bom é que ninguém me dá boas opções? Eu não sei. Eu quero tentar pegar de novo isso. Ah, eu volto na cara. Tu cara está chato aí, cara. Tá. É... Tem uma tábua. A gente podia dar uma tábua na cabeça dele. Então, vamos. Não vai alugar nenhum. Então, vamos ali. Não tem nada, gente. Eu não sei o que fazer, gente. Ah, eu vou voltar. E paramos de volta no mesmo lugar. Fala aí, moço. Não tinha. Que ótimo. E daí eu faço o quê? Eu vou de novo lá. A gente vai ir, meu filho. Vamos ter coragem. Ainda que a gente vai ser armada. E aí? Ih, não tem nada aqui pra fazer. Eu não consigo fazer nada, gente. Gente, eu não sei jogar. Fala aí, Ju. Que ótimo. E eu não consigo. Nossa senhora. Ah, gente. Achei um travesseiro. Tá? O que você tem em mente? Tipo, o que eu vou fazer com aquele travesseiro, gente? Eu não entendi o que eu vou fazer com aquele travesseiro. Ah, talvez o barulho lá do carinha. Vamos tentar? Vamos ver se era aquilo. Diz que é. Porque eu tô aqui 10. Eu não tenho que tentar resolver o problema. Eu sou a sufocar. Eu sufoco ele. Ninguém vai escutar nada. Vamos ver se era esse mesmo. E? Tô sufocada. Oi, tio. Boa. Ninguém ouviu nada. O que é que eu tenho que decidir tudo, mano? Vou falar com eles primeiro. Fala. Obrigada. Empurrar. Vou abrir. Eu vou abrir. Desbloquear. O que eu vou desbloquear? O que é isso? Vela de ignição. O que eu vou fazer com uma vela de ignição? Eu nem sei o que é vela de ignição. O que é vela de ignição, gente? Eu não sei o que é vela de ignição. Eu vou fazer isso aqui pra ver o que acontece. Ele mandou guardar. Tá. O que é que eu vou fazer? É claro, porque eu tenho que resolver as coisas. Ah, a gente vai jogar aquele cara ali no muro. Ah, boa. Então tá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas o cara vai fazer barulho. Não? E aí? Fala comigo. E ir lá em cima. Tá, mas não dá pra eu pegar lá o negócio? Vai, pega o furador lá. Ah, vela. O que? Por quê? Entraram a vela. O que é que eu acho que eu acho que é um barulhinho de leve. Ninguém percebeu nada. Vamos pegar. Isso aí. Boa, pegamos. Tá, e agora? Vamos falar. Conversem comigo. Legal, mas caralho. Isso é bem irado. Então tá, vamos pra cá. Fala comigo, moça. Tá bom. Tá? Vamos aqui, vamos ver. Eu não consigo pegar aquele carinha ali. Não do lado de lá, não. Vamos ver o que vai falar. Tá, valeu. Ajudou muito. Ok. Nós vamos pegar aquele carinha. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Eu nem sei o que que eu fiz. Que? Eu não... Eu achei que tinha que esperar. Tá, de novo. Vai dar tudo certo. Foi só uma questão de desconcentração. Ninguém me xinga. Pô, todo esse sacrifício que eu fiz, eu erro bem ali no final. Ah, Ufa, bem naquele pedacinho ali. Tá, aqui. Examinado. Quando eles dobrarem a esquina do trailer. Quando eles dobrarem a esquina do trailer. Valeu. Ajuda muito. Quando ele dobrar a esquina do trailer. Ah, já não. Quando ele dobrar a esquina do trailer. Ai, por que eu tinha que ter? Calma. Não me xinga. A Pupi precisa usar o cérebro. Pupi, usa o cérebro, Pupi. Agora eu tô ligada. É só ir aqui e furar. Vai ser R2, R2. Espera. Ele já chegou perto. Isso. Era bom se fosse na cabeça, né? Isso, 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 isso. Boa, boa. Agora o outro, o outro. Anda, por o outro, mano. Por o outro, mano. Isso. Ah, viu? Me xingaram, agora eu matei todo mundo. Tá vendo? Só porque eu tô em prática. Vou furar a cabeça desse aqui também. Isso aí. Uma mate xininda e gostosa. Deixa eu pegar aquilo. Tá, por que que tá dessa posição aqui? Ah, tá. Então vamos lá, né, gente? Legal, eu sou tão macho que eu vou só ali. Meu Deus. Meu Deus, por que eu? Tá bom, então vamos nessa. Ai, que medo. Já? É assim, né, guerreiro mesmo? Guerreiro que é guerreiro, é guerreiro, né? Então tá. Nós é macho. Vem cá, ô seus otários. Vem cá, otários. E a gente vem pertinho. Aqui. E assim. Oi, tudo bem? Vocês poderiam sair? Porque a gente primeiro pede com educação, né? Poderiam sair da porta? Não? Então, peraí que a gente vai conversar. Não é mesmo? Ai, por que não funciona? Por que não funciona? Demoradinho, não é mesmo? Demoradinho, não é mesmo? Eu sou muito macho. Eu sou muito fêmea. E parece, quando a gente fala muito macho, parece que é preconceito com as mulheres, né? Eu sou muito fêmea. Isso aí, pronto. Vamos, o que que é? Quais as opções? Cortar, quebrar. É... Cortar. E... E quebrar. Eu sou muito fêmea. Eu sou muito fêmea. Oh, meu Deus. Eu... Eu disse, deixe de sair. Eu preciso te pedir ajuda. É... Eu sou muito fêmea. Gente, ela foi fêmea. O que? Eu disse, eu disse, deixe de sair. Eu fêmea. Mas você não vai. Eu sou muito fêmea. Eu não vou ficar fêmea. Meu fêmeo foi fêmea. Você fica fêmea e você morre. E você volta e você matou qualquer coisa que você puder encontrar. É isso mesmo que acontece. Eu não quero isso. Isso não é Christian. Por favor. Justa me deixe, por favor. Ou seja, todo o trabalho que a gente teve. E a mulher tá machucada. Se vocês não vão falar, tudo bem, nada, vem. Vem com a gente. Eu quis ajudar a mulher. Dá pra ela. Você não pode ter mais. Eu não vou deixar que você faça isso para você mesmo. Então, faça isso para mim. Nós precisamos ir. Dê-me para mim, por favor. Isso é louco. Por favor, se desculpe. É só dois segundos, só um minuto. E eu posso estar com a minha família e isso vai me ajudar. Sim. Vem com a minha família, por favor. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não faz isso, moça. Não faz isso, moça. Vai chegar um monte de zumbi, por causa do barulho. Falei. E esse foi o episódio de hoje. Até que eu não estou indo tão mal. Eu demorei mil anos para a gente conseguir entender. Mas, gente, eu vou melhorando a cada jogo. Tá bom? E me ajudem escrevendo nos comentários. Beijo na bunda do Bagabã do Subac. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.